Oferta no silêncio do altar, bendito fruto do viver, perfeito o alimento de minha alma. O rio que da uva brotou, bendito fruto do labor, por tua casa quero me consumir. Oferta de louvor, como retribuir por todo o bem que fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação. Oferta de louvor, como retribuir por todo o bem que fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação.